Olá amados, essa gloriosa paz do Senhor. Ei, estou aqui para falar de um assunto muito real. Como nós somos humanos, nós somos carne, nós só pensamos em reclamar, questionar e murmurar. Ainda no caso social muito ansioso, vocês vivem perguntando assim para Deus, Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que o Senhor quer que eu vá por esse caminho que é mais longo? Por que eu não posso encurtá-lo? Por que eu não faço isso? Ô pai, no caso eu quero ir por aqui, você quer que eu vá por lá. Por que isso, Deus? Nós só vivemos questionando, murmurando, indagando. Aí quando Deus diz assim para você, filho, eu quero que você faça isso. Eu não sou capaz de fazer isso não, pai. Aí Deus fala, eu sou contigo, não temas, não te assomes. Esses que vergonhados e confundidos serão todos que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada. E os que contendem contigo perecerão. Nós fazemos assim. No caso, Deus, eu não posso, eu não consigo, mas eu sou contigo. Ah, Deus, mas eu não posso ir. Por que você faz isso? Você é carne. Você não deve murmurar, questionar, indagar a Deus. Você deve fazer a vontade de Deus e confiar. Primeiramente, você deve fazer o quê? clamar, orar, esperar e confiar no Todo-Poderoso. Claro, se você tem um dom, você não pode jogar o seu dom fora. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, nós questionamos, nós murmuramos, nós brigamos até com Deus. E, muitas das vezes, nós deixamos de fazer a obra, o que Deus determinar nas nossas vidas. Nós falamos assim, eu não posso, eu não consigo, Deus. Opa, Deus está com você, como você não consegue? Não fuja do seu chamado, pois o Todo-Poderoso, ele confiou a você esse chamado. Portanto, faça o que Deus quer que você faça. Vá por onde Deus quer que você vá. Não murmure, não questione, não indague, não seja uma pessoa que viva reclamando. Antes, seja obediente à vontade de Deus. Em nome de Jesus, amém.